Música Olá, no ar mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do Poder Executivo Federal. Fim de ano e muita gente vai pegar a estrada, por isso a Polícia Rodoviária Federal vai intensificar a fiscalização. É a Operação Rodovida. Quem tem as informações é a repórter Mara Kenupi, ao vivo pra gente. Olá, Mara. Olá, José Luiz. É isso mesmo. Bom, a campanha Operação Rodovida 2016-2017 foi lançada agora há pouco aqui no Centro Integrado de Comando e Controle Nacional em Brasília. A Operação Rodovida é um grande esforço governamental que envolve a União, Estados e Municípios com o objetivo de reduzir os acidentes e as mortes no trânsito. Estão previstas ações simultâneas e conjuntas em locais e horários pré-definidos, de fiscalização, ações educativas e de saúde, melhorias na sinalização, tudo para se ter aí uma segurança no trânsito. Toda a ação é comandada pelo Ministério da Justiça, por meio da Polícia Rodoviária Federal e conta com o apoio da Presidência da República, da Casa Civil, dos Ministérios da Saúde, dos Transportes, das Cidades e órgãos estaduais e municipais. A operação terá duas fases. A primeira fase vai até 31 de janeiro, época de festas de fim de ano, e a segunda fase de 17 de fevereiro a 5 de março, época do carnaval. Bom, o presidente Michel Temer esteve presente ao lançamento da Operação Rodovida e falou que a fiscalização em nome da vida é importante e que as ações têm grande significação. Vamos ouvi-lo. Especialmente nesse final de ano, até naturalmente o carnaval, as pessoas ficam um pouco mais animadas e animadas, às vezes, cometem acidentes. Então, esta fiscalização em nome da vida é uma coisa importantíssima. Daí porque, muito rapidamente, eu disse, eu vou até lá para revelar a simbologia de uma atividade que aparentemente é rotineira, mas que tem grande significação. Já nos aeroportos, a ANAC está de olho na prestação dos serviços das companhias aéreas. Tudo para garantir uma viagem tranquila ao passageiro. Em tempos de fim de ano, os aeroportos ficam assim, lotados. Pessoas chegando e saindo a todo momento. E cada uma delas com uma história na bagagem. Nós acabamos de chegar de férias e a gente está voltando para casa para passar Natal e Anubo. Estou indo para Salvador, passar o Réveillon, as festas e a metade de janeiro lá com minha família. Mas, junto com as viagens de férias, podem surgir contratempos como atrasos, cancelamentos e longas filas. E é justamente por isso que a ANAC está realizando a operação final de ano 2017. São 300 servidores da agência atuando na fiscalização de 13 aeroportos até o dia 8 de janeiro. O trabalho dessa equipe é fiscalizar o direito dos passageiros, acessibilidade e também dar informação aos passageiros, caso eles tenham alguma dúvida sobre seus direitos ou deveres. A ANAC dá algumas dicas para os passageiros evitarem transtornos na hora de viajar. É importante respeitar o horário que cada companhia aérea determina para a chegada antes do embarque. É preciso também se informar sobre os objetos que são proibidos na bagagem de mão. E ainda checar se está com todos os documentos exigidos para o embarque. E para quem viaja com menores de idade, é importante verificar no Juizado da Criança e Juventude o que é preciso para a autorização da viagem. E já tem gente que se preparou direitinho para um fim de ano bem tranquilo. Eu costumo fazer o check-in com antecedência, preparar as malas e tudo, e verificar também condições da viagem. Está tudo ok. Fazer os últimos ajustes mesmo para não ter nenhum contratempo. Novas regras para empresas que decidem colaborar com as investigações de crimes contra a administração pública. Um acordo fechado entre a Controladoria Geral da União e a Advocacia Geral da União. O acordo de leniência é o compromisso firmado entre o governo e a pessoa jurídica que cometeu ato ilícito contra a administração pública. Quem fecha o acordo se dispõe a auxiliar nas investigações, entregando provas e denunciando outros infratores envolvidos no crime. Em troca, recebem alguns benefícios, como a redução de multa em até dois terços e a garantia de que poderá assinar novos contratos com o poder público. A portaria interministerial assinada entre a Controladoria Geral da União, CGU, e a Advocacia Geral da União, AGU, define os procedimentos para a celebração do acordo de leniência. O nosso compromisso institucional é com previsibilidade e segurança jurídica. O empresário saber que concluída uma negociação está acertado o passo com todas as instituições pertinentes. A empresa interessada em fazer o acordo deve procurar a CGU, que por sua vez encaminha o pedido à AGU, que será responsável pela abertura do processo. As negociações serão conduzidas por uma comissão, que ficará responsável por definir o valor que deverá ser pago pela empresa a título de ressacimento e multa. Além disso, o colegiado também poderá propor cláusulas que obriguem a empresa a adotar medidas que impeçam a ocorrência de novos crimes. Ficará a cargo da AGU avaliar se o acordo é vantajoso para a administração pública ou buscar a reparação por meio de ações judiciais. Todos nós sabemos que a questão do desemprego no país e a necessidade da população de ter preservado o seu espaço, o seu emprego, que na verdade é o seu ponto de cada dia. As regras desta portaria têm validade inclusive para as negociações em andamento. O trabalho conjunto entre a Advocacia Geral da União e a Controladoria Geral da União é fundamental para que aquela finalidade da lei seja efetivamente alcançada. Nós ficamos por aqui, mas podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou ao meio-dia na próxima edição do Repórter NBR. Transcrição e Legendas Pedro Negri